Maravilhosa! Quando eu falo de cemitério, sim! Você lembra de quem? O cemitério memorial Vale da Saudade, aqui no nosso programa, né? E atenção, o dia de finado está chegando! E a gente sabe que os cemitérios públicos do Brasil é muito complicado, né? Está tudo lotado e são precários. Então, pensando nisso, o Vale da Saudade está com a promoção para você que já paga algum plano funerário. Acompanhe o recado do meu amigo Félix de Souza. Bora enterrar o povo! Atenção, João Pedro!